Salve, salve família de Bom Gosto Musical. Antes de começar a apresentar a próxima artista que iremos apresentar, gostaria de falar que é uma honra fazer esse programa com meus parceiros aqui e conhecer tanta gente interessante, de tanto talento incrível, maravilhoso, como, por exemplo, a que a gente vai mostrar para vocês agora. Um só gole, com os compositores, que é a Paula da Paz, a Camila Trindade e a Graciela Soares. Para todos os artistas que a gente vem gravando, é impressionante a qualidade musical, artística que a gente vem acolhendo aqui no Estúdio A. Fica ligado, no seu gole, Camila Trindade. É um estúdio. É isso aí. Música A vida tem hoje outra cor Mais viço e mais frescor Tem cada novo dia E graças a dor Cabe agora mais amor Onde só lamento cabia Devido a dor A vida tem hoje outra cor Mais viço e mais frescor Tem cada novo dia E graças a dor Cabe agora mais amor Onde só lamento cabia Todo dia vivo num só gole Da servida desconhecida E onde só cabia dor Agora cabe mais vida Que seja intensa Que seja fugaz Mas que não me permita certeza Jamais Todo dia vivo num só gole Da servida desconhecida E onde só cabia dor Agora cabe mais vida Que seja intensa Que seja fugaz Mas que não me permita certeza Jamais 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 Oêêêê, ô Oêêê, ô Oêêêê, ô Meu nome é Camila Trindade Eu sou cantora e compositora E hoje aqui no estúdio Arambida A gente gravou uma composição Que é de nós três Gravamos eu, as meninas Que vão se apresentar daqui a pouco Mas também o Edivan Mota na percussão, Rafa Custódio também na percussão, Luan Chaves no trompete e o Paulo Martins no violão. E a Renata Grazini também nas vozes. E a Renata Grazini nas vozes, justamente. Eu não quis aparecer. Bom, eu sou a Paula da Paz, fui convidada pela Camila, que fui convidada para o Estudiar. Sou produtora executiva, produtora cultural, cantora e às vezes compositor também. Eu sou Graciela Soares. Eu, nesse momento, estou morando em Campinas. Tenho vindo para cá, para São Paulo, com uma certa frequência. Vim ao convite da Cata também. E, como a Paulinha falou, nós temos... Sou cantora, trabalho com música. E como a Paulinha falou, a gente já tinha um projeto de composições próprias. Às vezes uma faz uma melodia, manda para outra, outra faz a letra. A Rê também compõe. Nós temos coisas com a Renata também. E a gente, na verdade, teve uma... Um encontro, né? Que foi um outro projeto. E aí foi muito forte esse laço que está até hoje. Então, vamos fazer muita coisa juntos aí. Nessa vida. Hoje, a gravação foi nesse intuito de juntar essas pessoas para fazer algo que consolidasse essa amizade, que demonstrasse essa coisa que a gente tem de compor juntas. Uma manda a melodia para a outra, a letra para a outra. E aí a gente tem uma grande comunidade de composições que vão acontecendo depois dessa amizade. Mas cada uma tem um projeto solo e futuramente a gente tem a ideia de, quem sabe, fazer algo conjuntamente. Nós quatro, né? Nós três aqui... Além de só compor, né? Quem sabe... Além de só compor. As nossas composições. Só se invadir é que a gente está aparecendo que eu estava querendo ficar de fora. Não é essa a ideia. Desculpa, eu sou a Renata Grazini, eu sou cantora, sou atriz também. E de vez em quando componho com essas pessoas. Nós temos um projeto de vários anos. E essa música que a gente gravou hoje, especificamente, é a composição das três. Mas nós temos muitas em conjunto de nós quatro, né? Sim, sim. Só para parecer que eu estou querendo ficar de fora. Fala, eu vou chorar. É, é isso. Sobre como foi a composição da música, eu acho melhor que a Paula fale, porque eu fiz a melodia, nesse caso, a letra dela. Eu não sei se eu consigo ser breve em relação a essa música. Desculpa. Porque ela trata da dor que faz a gente amadurecer e que vai transcendendo. Eu perdi meu pai há quatro anos atrás e essa foi, sem dúvida, a dor maior até hoje. Eu espero que me poupe do resto. E eu mergulhei no processo que eu achei que eu não ia conseguir sair mesmo, assim, de tristeza. Porque é uma ligação, é uma ligação muito única. Então, um dia de muito sol, que é parte dessa minha ligação com meu pai, porque nós somos nordestinos e adorávamos passear no sol, eu senti uma alegria muito funda por ter esse sentimento por ele, né? E essa alegria, ela cresceu, assim, muito rápido em questão de segundos. Era como se, de repente, então, fosse tudo muito lindo, né? Muito especial. E é, né? E vai ser sempre. Então... A letra veio com um processo de possessão mesmo. Eu não sei explicar como que ela nasceu. Foi uma fração de segundos e ela estava lá. E eu criei um carinho muito especial por essa letra, mas eu sempre tive muita dificuldade de me considerar compositora. Porque a gente tem referências incríveis, né? Ao redor da gente, bem próximo mesmo. E um dia eu mostrei pra elas que são confidentes e acolhedoras sempre e mandei essa letra pra Camila com a melodia e a Gra, que completou a melodia e o arranjo dessa canção que vocês vão conhecer. Se chama Não Sou Gólio. Bem, eu acho que foi muito bacana poder participar desse projeto Estúdio Alconvida porque dá a oportunidade de nós artistas independentes podermos gravar um vídeo com as nossas composições, com as nossas coisas, chamando as pessoas que fazem música com a gente. Nesse caso, que agregam não só musicalmente, mas agregam na nossa vida a questão sentimental mesmo, né? Que são pessoas muito caras. Então, essa oportunidade é uma oportunidade muito bacana. Vocês não têm ideia do quão foi importante participar desse projeto trazendo essas meninas, os meninos que tocaram pra gente poder coroar esse encontro que já vem de tanto tempo e que a gente nunca tinha conseguido efetivamente se juntar pra poder falar nossa, vamos gravar uma música que a gente fez e algo que signifique tanto pra gente. Então, foi uma oportunidade muito bacana, assim, poder participar do projeto. Bem, quem quiser saber mais sobre o meu trabalho pode procurar nas redes sociais Canila Trindade Cantora tudo junto e também a banda Quarta-feira de Cinzas que é uma banda com a qual eu trabalho já tem quatro anos e a gente trabalha com ritmos afro-brasileiros também que se chama Quarta-feira de Cinzas como eu já disse, mas trabalha especificamente com o samba de bumbo mas também com outras expressões afro-brasileiras. E você que curtiu o vídeo dá uma força curte lá no YouTube no canal da produtora A do Estúdio A compartilha aí nas suas redes pra gente fazer essa música do A e por muitos lugares. Tchau, 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 tchau Obrigado.